E aí Uou! Oi! E eu viado! Foi embora! Eita! Jetski! Nossa! Uou! 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 Moleque! E aí, Dani? Vem do gado, viu isso? Não! Mano, você surjou! O lagreiro! Ele acabou com tudo! Cuidado que ele tá jogando na canona! Eu tô sem falar porque ele tava ali... Mano! Bom, Léo, eu não quero estar aqui quando o Renato chegar, já dei meu rolê, já a gente veio no seu vídeo! Isso vai dar uma treta! Vai! Isso vai dar uma treta porque o Renato trouxe um cara especialista pra esse lago! Aham! E aí, se o Renato chegar aqui, ele vai ter como brigar comigo, porque eu já vou ter ido embora! Vamos lá! Olha bem ali! Puta que pode! Nossa! Só isso! Tem uma câmera bem ali! Tchau, Léo! Boa sorte! Vem ali, ó! Me gravaram! Eu tentava comprar meu pai pra tentar destruir a TI! Mano, hoje eu tô ferrado, irmão! Tá todo mundo aqui ao meu redor falando que o Renato tá bravo! O rei do gado... Dani, é verdade ou não? Mano, ele acabou de sair lá! Só que ele tá perguntando pra você? Sério? Meu pai já chegou lá falando! Falando das câmeras? Nossa! Rapaziada! O Elto gravou nas câmeras de segurança e mostrou pro Renato, pro rei do gado, tá ligado? É privado! Essas são as câmeras de segurança que o Elto gravou e mostrou pra ele! Olha isso! Ô, Léo! Vou mandar as imagens da câmera não, meu irmão! O Renato tá muito bravo aí! Então, infelizmente, não vou mandar não! É porque se meu pai e o Renato pegaram apego emocional nesses lagos! E você chegou! Eu acho que vou ficar sem o seu lado! Mano, sorte que ele não encheu de peixe ainda! É, por isso que eu fui! Mas tem uns peixicos! É... Não, mas os peixinhos é pequeno, tá ligado? Léo do céu! Chegou o terceiro dono do lago! Vixe, tá todo mundo sabendo já, Léo! Tá todo mundo vindo aqui, ó! Nossa, o Elto tem uma boca aberta também, né? Seu pai, pelo amor de Deus! Esqueça tudo, rapaziada, mano! Seguinte, tô aqui no site da Blaze e hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu faço pra jogar na Blaze! Eu sou maior de 18 anos e pra você jogar na Blaze você também tem que ser maior de 18 anos, tá bom, rapaziada? Tem que jogar com responsabilidade porque do mesmo jeito que dá pra ganhar, dá pra perder o seu dinheiro! Então, rapaziada, ó! Fica de zói! Demorou? E pra você que quer jogar agora, mano, já clica no primeiro link na descrição do vídeo e já faz o seu cadastro usando o meu código LEO2022 pra você ganhar um bônus! Um bônus de boas-vindas de até R$1.000,40 rodadas grátis! Você só vai colocar esse código aqui, ó! LEO2022 Colocando ele, fazendo o seu cadastro, fazendo o seu depósito, você já vai ganhar com certeza, beleza? Ó, você vai clicar aqui em depositar, fechou? Vai fazer o seu depósito pelo Pix que já vai cair direto na sua conta Eu tô com R$5.000 aqui pra mim jogar hoje e hoje vocês vão acompanhar se eu vou ganhar ou se eu vou perder Então bora jogar comigo! Hoje eu vou jogar o Crash 1, rapaziada, que é o meu jogo favorito aqui na Blaze E, meu amigo, olha só esse gráfico subindo, mano! Eu tenho um prazer, um tesão de ver esse gráfico subindo porque quanto mais ele sobe, cês tá ligado, né? Mais multiplica o seu dinheiro! Mano, eu vou colocar aqui a quantia de R$1.500, vamos começar de R$1.500 Comecei o jogo! Ah, LEO, eu não sei como que eu jogo, eu não sei, nunca joguei! Seguinte, tá vendo esse gráfico subindo e esse multiplicador subindo? É o nosso dinheiro, papai! Nosso dinheiro tá subindo, tá multiplicando o nosso dinheiro Vou retirar agora, ó, tirei R$3.360 Ah, mas como que você fez isso? Coloquei meu dinheiro aqui na quantia e comecei o jogo O gráfico vai subir Você determina quando você quiser parar Por exemplo, ó, tá subindo, meu dinheiro tá subindo também, tá vendo? R$1.800, R$1.900, R$2.000 Ah, eu quero p*** parar Tá vendo? Eu não retirei, eu perdi Tem que retirar o dinheiro antes do jogo crachar Vou mais uma aqui pra vocês verem Tá subindo meu dinheiro Ah, LEO, eu quero parar agora Nesse exato momento eu quero parar, ó Você retira, R$2.250 Na hora que você deseja parar e você clica ali Você retira o seu dinheiro Então basicamente é isso o jogo Ele sempre vai multiplicar o seu dinheiro até você parar Então bora lá, agora que vocês já entenderam como funciona o jogo Mano, vamos deixar subir agora até 2X, rapaziada 2X ele vai multiplicar meu dinheiro por 2 Então basicamente eu vou ganhar R$3.000 Entenderam? Bora, 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 2X, 2X, 2X Sim! Tirei 3.150 Mano, é muito massa de jogar esse jogo Porque você realmente vê o seu dinheiro dobrando, tá ligado? Eu, 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 eu gosto desse jogo pra agir Mano, olha o tanto que tá subindo isso aqui, véi Agora a próxima vez eu vou deixar subir muito Pra ganhar mais, tá ligado? Bora rapaziada, coloquei 2.000 agora E agora eu vou ser precavido meu parceiro Bora, 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 bora subindo, bora subindo Tô com 3.000, com 4.000 eu tiro Com 4.000 eu tiro, 4.000 eu vou tirar 4.000 eu tirei, 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 tirei Top, 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 tô com 11.988 Na minha banca Já tá, mano, mais que o, não Ai, já tá o dobro, comecei com 5 Tô com 11, mano, já fiz o dobro É isso, papai Vou abaixar um pouquinho a banca E eu vou indo de pouquinho em pouquinho agora Que agora eu já fiz o dobro mesmo Já vou garantir 10 mil reais na minha banca sempre Mais um minha, mais um minha É isso, pai, a gente mais tem que ganhar do que perder Essa é a minha frase pra esse jogo Ó, 1.5 eu vou tirar Eu já ganhei um minho 1.49, rapaziada Cês vê se eu, cês vê Cês, 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 cê, 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 cê mano cê tem noção que eu ia tirar no 1.50 Deu 1.49 Vai, vambora Esse aqui eu vou deixar pra 2x, hein 2x, hein 2x, hein Bora, 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 bora Mas, mas um pouquinho pra eu ganhar, né 1, 2,50, vai até 3x Sim, rapaziada Esqueça tudo, 6.280 Mano, é isso Vou finalizar minha banca com 16 mil reais Comecei e eu tava com 5 Mano, eu ganhei mais de 10 mil reais Jogando com vocês Mano, eu tive um lucro aí de 11 mil reais Brincando aqui Agora pra sacar, só você clicar nesse bonequinho aqui Clicar em sacar, colocar o Pix Que você colocou na hora de fazer o depósito Coloca esse mesmo Pix, vai cair direto na sua conta Rápido demais, você já vai poder Usar e gastar o seu dinheiro como você quiser Beleza? E lembrando que aqui no Sérgio da Blaze Tem um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana pra te atender Caso você tenha alguma dúvida aqui na Blaze Demorou, rapaziada? É isso, rapaziada Clica no primeiro link na descrição do vídeo E bora jogar e partiu com o vídeo Ele tá vindo? Vixe, ele tá vindo mesmo Nossa É, viado Fudeu, viado Eu mesmo Por quê? O Renato tá descendo Ele tá puto Viado Viado, olha o jeito que ele tá vindo Olha lá Olha o jeito que ele tá vindo Segura o Léo Que ló da mãe Pulou na água Calma, calma O peixe vai viver, calma Viado O Léo vai viver Ué, tá boiando tudo aqui já Tome, Léo Vixe Moí, Léo Moí, Léo Moí pro seu lado, hein Eu soube os peixes voando na hélice Eu soube Eu soube Eu soube Muita tilapa Muita tilapa aí Eu gastei um olho da cara Se você ligar esse jet ski aí, ó Na próxima temporada do Cerebro Eu vou tirar Na próxima temporada do Cerebro Você não vai participar da roleta, tá bom? Eu vou tirar agora Duvido Eu vou tirar Vem aqui então Vem aqui, vamos conversar com um homem É, dois homens Cuidado, mas nem tem muito peixe grátis Não quero trocar de ideia com você Vai ter Vem aqui Vem aqui Você não vai participar da roleta Você fez molecagem Você sabe disso Vou pedir pra você não trazer Olha o tamanho do balbo Olha o feixe boiando ali, velho Nossa Calma, calma, calma Esse já matou um... Nossa, viagem Mata ele em cima É de verdade mesmo Eu tô botando aí Se você demir, você vai ver Você não vai participar da roleta De verdade mesmo É punk ideia pra você É punk ideia Eu tô gostando aí Você já tinha pintado isso Outro vez Eu vou preparar os baldes de tinta Que vocês vão pintar agora A parte inteira Nossa Pode preparar a sério Ô Leo Não, você tem que subir aí, ó Ô Leo Ele falou pra nós Preparar os baldes de tinta Eu vou subir Nossa, o Leo vai matar os beijos Eu tava tomando já Seguinte Sabe onde fica o seu cavalo lá Ali Até Até as nove da noite Eu quero tudo pintado Tá bom? Tudo E outra Não é falsa máquina não É no pincel Tudo Onde seu cavalo inteiro tá ali Aquela baia quadrada lá Tudo Vai pintar agora Se você não pintar Você tá fora da roleta Tá bom? Fechou? Vai pintar agora Ó Ô Leo Ó o tamanho do logo aqui Parar de brincar A gente vai trabalhar até de novo Na hora que você abrir Não colocou o negócio aqui Você não falou nada Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Não, não faz Acabou? Não faz? Não faz? Não faz? Aqui tem regra Aqui tem regra Ninguém falou que não podia jet ski no lado O Guilherme subiu lá em cima e falou que você tava a tarde inteira zoando aí Quando você tava lá trabalhando Até agora ela tá vendo aquela poda, aquela cerca lá, tá? Não, tô sabendo Mas tipo assim Ninguém falou que não podia colocar o jet ski no lago Primeiro acho que tem que vir um aviso Tá ligado? Vem um aviso Aí você vai falar assim ó Não pode, beleza? Vou tirar Agora você chega já falando que vai ter que fazer um monte de coisa O caseiro tem que fazer É pra isso que ele tá lá Você não viu a placa aqui proibido jet ski? Não Então vem aqui ver Outro peixe morto, velho Nossa, mais um morreu Nossa, Léo Eu tô fazendo um lago lá Eu sei o tanto que a gente ama um negócio desse, velho E o Renato comprou com um lago, né? Então ele deve amar muito Mas aqui não tem peixe Tem, velho Ah, ele deve chamar peixe boiando É, agora não tem Ele já tava aí Nós ontem fez coitávamos todos boiando já Nóis que tem peixe, velho Dá sorte, Léo Ade Aqui já desde a primeira temporada Proibido jet ski Vem pra cá Eu vou passar a missão pra vocês Nossa, não leu a placa Nossa, por que você riu da placa? Ah, Léo Essa placa não existe Tchau, Léo Você também não vai escapar não, tá? Por que? Deixa eu dormir uma noite aí Não, olha só Deixa eu explicar Eu devo sair da agora Eu não tô nem aí Eu tenho cara de médico? Eu tenho cara de médico? Você tá passando mal? Não tem nem estudo Vai ter cara agora Então, fechou então Você vai pintar também Tá vendo o outro lado da cerca? Tem um quadrado? Eu não vou pintar nada Então tá bom Passa aí você não tá na roleta também Não, vou pintar Por que que nós dois? Tá bom, Léo Tá junto Renan Seguinte Vai pintar também Vou te passar a missão agora É Você pegou o capataz dormindo? Peguei Depois eu vi no seu vídeo Quero pedir desculpa pra você Obrigado Tem um quadradinho do outro lado da cerca, certo? Aham Eu quero que você vigie durante a noite inteira É só aquilo Eu tenho pouca coisa pra você Meia hora eu vou pintar Então vai, pinta em meia hora Agora não posso, tô ruim Eu falei? É de par de noite É só na par da noite Pô, mas o Renan o que que ele é? Eu não tô entendendo É fiscal? Ele agora vai ser fiscal Não, mas eu tô ajudando Porque se alguém entrar Nós tudo tomamos o zóio Obrigado, obrigado Eu vou pôr na porteira pra você Vai ajudar o meu amor Vai A noite tô lá Beleza? Fiscalizando você Mas ser bem sincero Eu tenho tanta ideia com você Eu prefiro que você não faça Que nem um boto Porque pra mim É menos pessoas na roleta É menos gente Enchendo o saco da próxima temporada Não, eu boto até na roleta Eu quero ser reeducado Eu vou fazer sem fazer Então você lembra Não, você não vai fazer Porque eu vou cumprir as regras Cara, que rega, né? Que rega Mano, tinha placa na porra Mano, é um tanque de peixe Ali tem peixe de mais de 10 mil reais E você tá usando jet ski Fala o seguinte Vá lá na toca do Jacaré Lá em Londrina E coloca jet ski no lago deles Vai ver o que eles vão fazer com você Mas lá não é a nossa fazenda Tá É o louco de água Então por isso aí você tem que cuidar mais ainda Ó Tá vendo esse quadrado aqui do seu cavalo? Aqui ó É que você pensa inteiro Inclusive Ali ó Ali? Não, mas ali não é parte da cerca Não a casinha inteira Não a casinha inteira Só esse primeiro toco O segundo e o primeiro É a frente da casinha Primeiro aqui? Não Frente da casinha Frente da casinha Frente da casinha Já na hora tem que arrumar uma escada pra subir ali hein Arrum uma escada pra vocês Eu quero o cercado inteiro E se não matou os peixes? Eu vou fazer isso à toa? Não, não faça Eu prefiro que você não faça Você não quer que eu faça? Isso Você não vai participar na roleta É a sua missão E outra? A minha missão é fazer isso aqui? Não, isso Mas eu vou te dar até às dez Hoje? É hoje Hoje? Isso Hoje não tem como era Então tá bom, puxou A missão tá dada Não viado, eu posso fazer amanhã Daí é Não, é hoje Mas hoje eu vou tirar o jet ski da água lá Então eu vou deixar o jet ski lá então Não, tira Amanhã tem que eu fazer tudo Tira o jet ski Não, aqui você vai começar a trabalhar de noite Eu vou virar a madrugada? Não, isso Eu quero que você foda De noite aí É só de noite pra trabalhar Porque você tem gente pra tirar Entendeu? Você vai começar a ski de noite Não tô nem aí De tarde você tem gente pra ajudar aí Você entendeu? Se eu chegar, Léo Juro Uma madeira Uma madeira Tiver estranha Você tem que lixar a primeira Se uma madeira tiver estranha Eu ver que não lixou Eu não tenho nem material Renato Tem, tá tudo ali Tem tudo ali Ele comprou outro material Ele comprou um spray Ele investiu numa boi Se eu pegar você usando spray Pra mim não tá valendo Tem que ser um pincel E o senhor também Filho da p*** Ele vai pintar comigo? Não, ele vai pintar o outro lado A missão dele é mais pressão Meu Deus Eu não tenho... Cara, você não tá bem Você dormiu na primeira noite Quem disse? Eu tenho um vídeo funerário pra mostrar Olha Você errou Chegou que a gente vai ter que pintar tudo Lá Me ferrei Se lascou Me ferrei E agora? Agora vou ter que pintar tudo Nossa Rapaziada, agora já era mano Juro Não sei o que fazer mano Era só uma brincadeira Nem matou peixe nenhum Esses peixes Tem um peixe lá Aqui ó Que tem decomposição já Não fui eu que matei Tá ligado? Tipo assim ó Esses peixes que a gente tava pescando ontem Mano, não é peixe grande Não existe peixe grande aqui dentro Renato meteu louco ó Mano, os peixes aqui ó Olha os peixes Olha os peixes aqui Jogaram fora Voltaram pra água Tava lotado de peixe esse negócio aí É, nós pescamos até a noite A gente ficou pescando Coloca aí a gente A gente pescando Ô louco vou pegar Se liga Pegou Peguei Peguei Nossa Olha o tamanho que você pegou Vai bobo Vai, falei que eu sou pescador O lago é meu Sai Sai fora Renato, eu vou perder Nisso É a maior tilapia é tegura Olha isso que eu peguei mano Tá, pega Esqueça tudo papai Peguei o peixão Ô Mano, vocês viram? A gente tá bom ontem a noite pescando aqui E eu peguei mano Peixinho desse tamanho Lambarim Tá ligado? Eu entendo que o Renato tem amor pelo lago Mas mano, olha o tamanho do lago Pra nós brincar Se divertir Eu acho que ele tá estressado Tá ligado? Ó, o peixe de decomposição tá ali ó Tá no cantinho lá Tá ali ó Tá vendo? Dá no zoom lá ó Tipo assim, não matei peixe Ah Agora vou ter que pintar tudo lá mano Deu ruim Mas é nóis né James? É nóis, vambora Tô com você Tô chateado mano Juro Também só de raiva mano Só de raiva Já que eu vou ter que pintar mesmo Na hora que tiver todo mundo pescando aqui ó Eu, Léo da Hornch, tô falando isso Eu não tenho medo do caseiro não Só um pouco Eu, Léo da Hornch Na hora que tiver todo mundo pescando nesse lago Eu vou pegar meu jet ski E vou Mano, passar aqui ó Perto das varas de todo mundo Só pra atrapalhar a pescaria deles Hum Renan Ó Dani Ó Renato Bruno Todo mundo Todo mundo Todo mundo Eu vou passar com o jet ski aqui Não tô nem aí Já me ferrei mesmo E todo mundo tá pescando aqui ó Tem um monte de varinha espalhada aqui ó Eu tô pescando Ó Tanto de varinha Tipo assim, foram lá Renato tava dormindo Acho que ele acordou estressado Tá ligado? Ele tava tipo mano Depois do almoço Tá ligado? De boa Tava suave mano Aí os cara foi lá Acordou o Renato Fui lá falar pra ele Que eu tava aqui no No lago com o jet Tipo assim mano Olha aqui ó A terra já até desceu de novo Tá normal Tá verde de novo Ninguém ia falar nada Nem ia ver Foram lá em cima Contar pro Renato aí ó Agora ó Me ferrei ó Vou ter que ficar a madrugada inteira pintando Acho que o Elton saiu falando pra todo mundo O Elton com essa câmera aí Não sei porque tem câmera Olhando os outros Mas demorou então É isso rapaziada Vou Vou esperar o povo chegar aqui Pra pescar E eu vou ligar o jet Vou acabar com a pescaria deles E de noite Fazer o que? Tem que pintar né Eu vou até preparar as coisas lá pra lá pintar Tá bom mano Tchau 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 Tchau